Oi gente, eu sou Rosélia Rocha e esse é o canal Costura e Bordado Terapia. Seja bem-vindo! Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa touca anti-frizz. Essa touca foi bastante pedida aqui no canal e eu recebi bastante mensagens. Ela é uma touca dupla face, ela é feita em cetim, serve pra dormir e a proposta é que ela deixe o cabelo sem frizz. Ela serve pra quem tem cabelo liso ou crespo, de qualquer forma ela tira aquele arrepiadinho do cabelo. Então ela tem que ser bem confortável porque você vai dormir com ela pra que o cabelo amanheça já bem jeitoso. O tamanho da touca depende muito mais do tamanho do cabelo do que do tamanho da cabeça. O elástico pra cabeça eu recomendo que ele seja sempre soltinho, pra que não aperte, pra que seja confortável durante o sono. Já o tamanho do cetim vai depender do tamanho do cabelo. Eu tenho aqui um pedaço de cetim e eu vou cortar ele redondo. Pra cortar redondo, eu gosto de dobrar da forma que você tá vendo aqui. E aí depois com uma régua ou fita métrica, eu venho a partir do biquinho lá em cima e venho marcando o tamanho que eu quero. Então, por exemplo, se eu quero 60 cm, que é pro tamanho G, como ela tá dobrada, eu vou marcar 30 cm em toda a volta. Se eu quero o tamanho M, que eu faço de 55 cm, eu vou marcar 27,5 cm. E pra fazer no tamanho P, eu vou marcar 25 cm. Vou repetir então aqui o tamanho do círculo completo, tá? Não o tamanho do corte. Tamanho do círculo G, 60 cm. M, 55. P, 50 cm. Além de marcar, eu vou alfinetar. Você pode alfinetar antes ou depois da marcação. Mas como o cetim escorrega muito, é importante alfinetar pra que você corte certinho. Música 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 E em seguida eu corto. Com o tecido assim dobrado. Eu vou cortar duas vezes o círculo. Eu preciso então do mesmo tecido de cetim pro lado de dentro e pro lado de fora. Tecido principal e tecido de forro. Os dois tem que ser em cetim. Agora, eu retiro os alfinetes e vou colocar meus dois tecidos lado direito com lado direito. Música Agora, eu vou ajeitar bem os dois tecidos e eu vou alfinetar. Vou alfinetar toda a volta pra facilitar a nossa costura. Se você não tiver prática, você pode, inclusive, alinhavar. Pra que fique mais fácil de você costurar. Depois de alfinetar, eu vou pra minha máquina e passo uma costura em toda a volta. Deixo apenas cerca de quatro centímetros pra desvirar. Tá aqui, a minha peça já costurada. E agora, eu vou desvirar. Lembra que na hora que você começar a costura e na hora de terminar, faz um retrocesso. Porque senão, na hora que você for desvirar, pode desmanchar a sua costurinha. Agora, eu vou desvirar e vou passar. Passar vai fazer com que a sua costurinha fique bem assentada e fique mais fácil pra você fazer o acabamento na hora de colocar o elástico, na hora de fazer a última costura. Na hora de passar, você pode aproveitar pra colocar a margem de costura daquela parte onde você deixou aberta pra desvirar. Você já dobra pra dentro e passa com ela dobrada pra que depois facilite na hora de fechar. Agora, eu vou passar uma outra costura em toda a volta. Eu vou deixar uma margem de mais ou menos um centímetro de distância da minha última costura. Assim, vai formar uma canaleta que é por onde eu vou colocar o meu elástico. Pra isso, eu vou alfinetar novamente, porque como eu falei no começo, o cetim, ele desliza muito. Então, eu coloquei vários alfinetes em toda a volta e agora eu vou passar uma costura deixando uma margem de mais ou menos um centímetro pra que você possa passar o seu elástico por dentro dessa canaleta. Tô aqui na máquina, passando essa costura. Essa costura nem precisa dar retrocesso, porque o final dessa costura vai chegar junto com o início dela. Então, eu sobreponho um pouquinho quando ela se encontra o início e o final. Meus alfinetes eu coloquei um pouquinho longe, então, nem precisei ficar tirando. Eu tiro meus alfinetes agora, depois de fazer a costura. Lembra que a gente ainda tem um pedacinho aberto, que foi por onde a gente desvirou. A gente não mexeu ainda nesse lugar, porque é por ele que a gente vai colocar o nosso elástico. Eu vou usar agora 44 centímetros de elástico pra toca tamanho G. Pra P e pra M, eu sugiro que você não diminua tanto. No máximo, você coloque 44 pra G, 42 pra M e 40 pra P. Porque o elástico não deve apertar a cabeça. Agora, eu tô passando por dentro, usando um passador de elástico. Você pode usar um grampo, um alfinete. E aí, a gente vai agora fechar a abertura por onde a gente colocou o elástico. Eu fiz o fechamento do meu com costura à mão. E o elástico, eu costurei a máquina, passei só uma costurinha. Eu prefiro, porque se você amarrar o elástico, o nozinho pode ficar incomodando na cabeça. Então, eu prefiro que você faça uma costura no elástico, nas duas pontas. E depois, uma outra costura pra fechar essa abertura por onde o elástico entrou. É só isso. E a nossa peça já tá pronta. É uma peça que vai levar duas costuras. A primeira, pra juntar as duas partes. A segunda, pra formar a canaleta. E no máximo, uma costurinha à mão pra fechar a abertura por onde entrou o elástico. É uma sugestão também pro Dia das Mães. É uma peça que caiu na graça das mulheres, principalmente. E eu tenho visto muita gente fazendo e vendendo muito. Tá aqui a minha toca pronta. Facílima, facílima de fazer. Qualquer iniciante vai conseguir. Acho que a maior dificuldade seria o corte, que aí você tem que treinar um pouquinho, tudo. Mas, quanto a costura, até se você não costurar ela tão retinha, vai ficar boa. Então, é uma peça bem versátil, bem fácil de fazer. Espero que você tenha gostado. E obrigado pela companhia. E obrigado pela companhia. E obrigado pela companhia.